podcast você é show fala meus amores está no ar mais um podcast você é show boa noite Fábio boa noite meu amigo Davidson quem nós vamos receber hoje hoje teremos o menino da dança nosso querido Anderson boa noite boa noite boa noite meus amigos rapaziada tudo bem tranquilo seja bem-vindo obrigado Anderson como começou assim eu quero ser dançarino quero ser da dança na verdade tudo surgiu quando eu tava distraído na verdade distraído estava tocando um paredão no coque na comunidade onde eu moro e pegaram gravado eu dançando quando menos espero a ouvir já tava viralizando todos o whatsapp meu amigo foi postou no facebook eu tinha quatro dias já tava com mais 200 mil aí eu fui e decidi criar instagram e criar o personagem menino da dança no caso você mesmo que criou o nome isso mesmo em algum momento essa situação que incomodou de ter sido filmado sem saber isso já tava viralizando não na verdade eu sempre gostei sempre gostei sempre gostei de jogar bola sempre gostei de tudo um pouco e quando eu menos esperei se acontecer eu disse será que pode ser uma nova oportunidade e abracei né cai para dentro quantos anos você tem hoje eu tenho 20 anos isso vira viralizou quando quando eu tenho 17 anos 17 anos 3 anos 3 anos e daí então você foi convidado a participar de vários de vários clipes nisso a primeira pessoa que me deu oportunidade foi o pedro no recife eu gravei com ele mc terror e depois de mc leozinho você já foi dançarino de mc troia né já fui dançarino de mc troia e já fui de biel escamoso também quando eu era da tropa e como é esse mundo para você é uma coisa que você curte demais você faz por amor já consegue viver desse meio na verdade to me acostumando em si tá ligado to me acostumando em tudo mas eu amo dançar amo de coração e por dançar vou até o final mas contudo to me acostumando um pouco ainda com esse meio que esse movimento e essa parte de gravar os vídeos é já tá hoje já é tudo estúdio já é tudo organizado hoje é tudo organizado já e tuas redes sociais como é que você se promove como é que você divulga seu trabalho hoje eu faço tudo através do da minha rede social né quando eu não tinha oportunidade era meio difícil né a pessoa dizer rapaziada eu tenho um sonho eu sou diferente as pessoas nunca abraçava e hoje que eu posso hoje eu tenho uma voz na verdade né graças aos meus seguidores eu posso desenvolver quando você fala que você é diferente você falou que é de seu peso você não tinha oportunidade por isso é isso a verdade muito porque muitos não não acreditava não acreditava então isso foi um empecilho no início muito era muito forte mesmo você escutou muitas não foi mais difícil para você na verdade se eu for contar por muitas eu não vou ter dedos para contar mas a que mais me chocou a que mais me chocou rapaz foi quando disseram que eu nunca ia conseguir ser dançarino por causa do meu peso e foi pessoas que andava comigo assim disse meu irmão desiste disso meu irmão tu nunca vai conseguir tu vai isso para que eu calma calma que vai dar certo o que mais dói é porque as pessoas mais próximas é verdade mas o sabor da conquista não tem preço não é verdade você conseguir provar que você consegue fazer o que você quiser da sua vida só basta querer só basta querer e não ter medo de tentar é verdade independente de tudo e você hoje estuda vive só do seu trabalho da internet hoje eu vivo de internet no momento não trabalho não mas eu não estudo tá estudando que eu ainda sou segundo ano ainda tá entendendo no caso do ensino médio é isso aí tuas redes sociais hoje é o que é instagram instagram e tiktok é instagram e tiktok mas sempre dançando com alguns outros conteúdos sempre dançando e agora eu soube agora que você tá migrando para parte da digital da influência isso é isso mesmo tem jeito que tá me lapidando tá comigo no fechamento e tá me ajudando aí nessa nova fase aí bacana e voltando um pouquinho esse teus vídeos hoje você é um cara que já faz os vídeos na espontaneidade ou você já programa porque não hoje eu vou fazer isso hoje eu vou fazer aquilo não na verdade muitas vezes a gente sempre tem vontade de postar uma foto um vídeo no filho um vídeo de um minuto às vezes um réu eles vão vontade de postar um tiktok no instagram sempre dessas vontade de postar tá ligado mas você planeja antes ou você faz por impulso antes né antes a gente sempre planeja isso tudo antes para poder ser postado então já virou profissional olha aí bom caminho e hoje outros artistas lhe chamam para fazer clipes ou tem uma parada hoje no momento eu dei uma parada de fazer clipe aqui certo mas sempre é sempre tem oportunidades né oportunidades mas normalmente tá assim o aderson você falou desculpa não pode seguir você falou que teve dificuldades no início por causa do seu peso mas você já pensou em perder peso já pensei e a hoje mesmo eu tava falando com o meu seguidor estava falando sobre isso que eu tô numa nova fase de emagrecimento já passei já por um pela gente é como é que se chama educação e nutricionista sim já fui lá já averiguei tudo certinho já graças a Deus no caso agora você tá dando início a nova fase é verdade isso obrigado viu não fica nenhum receio será que eu vou perder um pouco da minha essência ficou um pouco no começo na verdade ficou mas só que eu coloquei minha saúde em primeiro lugar sempre então se eu perder peso não é pela profissão e sim pela saúde primeiramente também né o que até vai ajudar até porque eu gosto de muito de dançar vai ajudar né em termos de cansar rápido essas coisas né que a gente sabe que a gente que é gordinho tem uma dificuldade na verdade o interessante que ele ele tem um sobrepeso mas ele é uma pessoa tão leve ele fala tão leve sabe é tão gostoso é me fala um pouquinho aí você fez faz clipes fez foi descoberto através de uma dança espontânea isso mas shows você participa dos shows dessa galera que você fez hoje hoje eu sou da banda dmc chefe coringa alô chefe brigadão aí pela oportunidade e hoje eu faço parte da banda de chefe coringa e eu tô conseguindo aí fazer show tops aí com ele muitos afora na verdade fora do país mas tá sendo top aí tá de banda mesmo você só passou por troia biaz camoso primeiramente biaz camoso primeiro depois troia e agora e clipes e que deu oportunidade foi mc pedrinho é mc pedrinho chefe xin que é louco troia sempre dançando né sempre e dançando verdade tem vontade de cantar não é já só tem umas músicas aí mas eu dei uma parada mas quem sabe futuramente voltar de novo porque de uma parada não não se satisfez foi o que foi no começo eu senti o será que dá certo eu vou não vou não aí fiquei tranquilo fiquei tranquilo mas trabalha trabalha você tem um carisma que é bacana é difícil encontrar isso isso normalmente as pessoas que que são do meio do mc são pessoas mais tensas mais travadas ele não é alegre espontânea se anda se eu não fosse dançarino da ser o que se não fosse dançarino eu acho que eu tentava ser cantor era ter o segundo é na verdade no começo no começo mesmo eu até com esse peso tentei ser jogador mas a gente sabe que é é meio difícil mas eu ia te botar logo no gol né vai para o outro então eu ficava logo com raiva minha irmã que é isso velho com a velocidade dessa mas não deu né aí houve essa oportunidade e a família quando você estourou no primeiro vídeo como foi a receptividade da família acharam que estavam te expondo como foi não na verdade ficaram e ficaram meio que eu vi teu vídeo e eu sério eu ficava meio na cara eu sério é né vai aproveitar essa oportunidade vai eu vou vou criar minha rede sociais sempre tive apoio da minha família graças a Deus e as namoradas apareceram mais depois dos vídeos depois de sucesso é aparecer apareceram mas a gente tem que focar no nosso trabalho né porque quando a gente não tava em evidência não aparece ninguém aí é que tá né quando a gente começa a aparecer vem a Arapuca é verdade é verdade o golpe aí quem quer aí agora você tá nessa fase de transição né pra questão de ser digital influencer isso o que mais tá dando medo em ser digital influencer tá levando de boa como é que tá sendo assim tá sendo um meio complicado porque tipo assim como a gente eu na verdade levava uma vida de dançarina a gente chegava mais fazia show a gente não precisava muito de câmera era mais fazer aí agora tá sendo meio complicado ficar olhando assim na frente das câmeras falar mas Marcelo tá coladinho ali comigo e não tá me deixando de mão não e eu tô conseguindo né porque pra ser digital tem que estar sempre postando conteúdo é verdade tá sempre bem também com as pessoas né muito muito mas com certeza triste mas na câmera você tá perfeito de tudo independente de tudo sempre tem que tá com sorriso no rosto essa que fica minha dúvida porque quando você tá no início que são vídeos espontâneos tal você não tem aquela obrigação de tá com regularidade de postagem não tem uma regra pra coisa né mas depois passa a ter né você tem que ter mais disciplina você tem que ter postar todo dia passa a ser mais um trabalho do que é um prazer né é verdade é verdade num pouco no começo eu tinha um problema porque com as pessoas que eu convivia parecia que era uma sacra dores de cérebro não ficam botando o cara para baixo também não ensina o verdadeiro caminho que a pessoa se deve andar tá entendendo aí acaba meio que mudando a pessoa que quando a gente vai acabar conhecendo a realidade a gente vê como é diferente né mas a gente releva releva porque do mesmo jeito que chega pessoas para atrapalhar também chega para ajudar sempre né sempre e qual foi a parte mais desafiadora de ser digital e qual é a influência ai ai acho que é tá 24 horas com uma câmera assim na cara assim ó tá tá falando vamos dizer tô aqui fazendo cocô minha gente tá ligado essa posição hoje tudo é mostrado não tem plano não você tem algum ídolo assim no meio artístico tipo você é dançarino já passou por várias bandas já já mas tem você é alguém que você é seu fã mesmo é tons a batedeira tons a batedeira ele foi minha inspiração também no começo e até hoje né para a criatividade já gravou com ele já tive oportunidade de gravar clipe com ele não vídeo ainda mas já tive oportunidade de gravar clipe tons a bora gravar esse clipe viu vamos gravar um vídeo com ele vamos ver aí né tons a oportunidade é o menino muito bom e teve algum clipe clipe assim que você gravou de poxa esse não foi legal não é o que esperava na verdade todos os clipes quando eu aceitei eu faço com amor todos os clipes que eu faço independente de tudo dependendo da música pode ser qualquer ritmo eu faço com amor por a música e e segue né tem coreografia certa ou você inventa na hora vem de dentro vem de dentro que bacana já reconhecido na rua as pessoas te param já graças a Deus aonde eu chego ou chamo menino sem ver com camisa que eu já uso diariamente ou não para para tirar foto é uma sensação maravilhosa isso não tem preço não sério mesmo bacana e o que é que você tá pensando agora para 22 tem esse projeto de ser digital influencer mas o que mais você quer acrescentar na sua carreira rapaz eu posso até dar iniciativa em ser cantor mas só mas lá na frente e lembrando que ainda tem o projeto do emagrecimento né sim é isso mesmo isso mesmo mas vai dar certo te procuram para causas sociais para ajudar instituições divulgar ONGs te procuram para esse tipo de trabalho procura procura mas mas como eu mudei agora de assessoria tá entendendo mas procura assim então você tá procurando mais se profissionalizar né dentro do segmento isso mesmo tô focando mais nisso isso é bom que o amadorismo não te leva nada não você curte por um tempo se aproveitam de você é verdade mas a vida não passa daquilo ali não é verdade isso que você tá fazendo é a coisa mais certa fazer é verdade porque muitas vezes eles gostam de dizer que assim as pessoas elas gostam de dizer que você tem potencial mas não gostam de mostrar onde você consegue chegar às vezes nem sabem é verdade é verdade só gosto de aproveitar o momento infelizmente como aconteceu né mas deixa isso para trás Fábio tô em casa e bateu aquela fome tudo fechado mas eu tenho um lugar que sempre está aberto sempre disposto a entregar a você tá falando da gospel lanche do blogueirinho josias do capoá ele serve a melhor pizza da região você precisa conhecer a borda sério a coxinha a coxinha quentinha na hora chegou olha aí essa beleza essa é o que bacalhau caraca o nosso convidado nosso convidado quer conhecer da pizza meu amigo por favor isso foi feito nos céus então é a melhor da região é a melhor da região mas ele só vem de pizza não é um blogueirinho josias do capoá trabalha com pizza salgados ligou pediu chegou chega sempre quentinha bonita e peça sempre a da borda viu a borda recheada dele é animal animal e esse espaço maravilhoso que a gente está usando é cedido pelo quem nós estamos em reforma do nosso estúdio agora para segunda temporada já vamos gravar no estúdio tá o espaço está sendo cedido pela mc massas tá tá nos cedendo o espaço obrigado pessoal da mc massas ea produção top desse podcast quem está fazendo quem nossa produtora tamara rodrigues nosso diretor jairo matheus e nosso cinegrafista joão então é a galera do eu amo show eu amo show quer fazer uma cobertura bacana do seu evento da portaria a apresentação do artista tu tem o melhor pós venda eles fazem toda a cobertura do evento entrevista os artistas acompanha os bastidores divulgação fazem a divulgação pré e durante teu evento então chamou o pessoal do eu amo show quer eles na sua festa fala com nossa produtora tamara rodrigues aí voltando voltando essa vida é muito sacrificante essa vida de de ser artista na verdade ela tanto gasta o físico como mental também viu na verdade é muito difícil às vezes gasta até mais o mental né é verdade é eu sei que em semanas de pré-produção de show eu chego à noite assim o corpo tá até bem mas a cabeça tá esgotada é muita coisa para resolver muita coisa para ver é verdade é verdade e me fala um pouquinho quando quando você viaja como é a estrutura hoje hoje você já já tem uma estrutura de artista ou ainda é muito amador quando você viaja para para dançar é como eu estou na banda de chefe coringa né é a gente está começando a fazer show agora entre na banda agora no momento tá sendo tranquilo para gente viajar tá sendo tranquilo para a gente viajar no momento a gente ainda não tem vã tá ligado mas isso é só questão de tempo para se estruturar e melhorar né é uma coisa que você faz com prazer né é verdade é verdade quando o aderson não tá na frente das câmeras o que que ainda assim gosta de fazer jogar bola eita mas não no gol não no gol por favor porque assim também não tem como ninguém fazer gol também a maldade qual o teu time meu time é esporte de recife a galera do esporte fica ou desce fica ou desce eu acho que não tem pano não e rapaziada vamos ser sinceros eu acho que não tem pano não dessa vez tem que ganhar todos os jogos né até o final né é só se for no milagre mesmo né não porque a gente sabe que tá difícil mas já aconteceu tantas vezes o milagre lá do esporte esperança né não véi muitas vezes é mais no outro time né nem no time tem que ver se depende que um monte ganhe para poder ficar e acontece né acontece o santo é forte como foi a pandemia para o menino da dança como você lidou com isso foi difícil foi difícil porque até não na pandemia meu Instagram teve risco até de cair também por quê foi da plataforma mesmo tava estável é tava meia com problema aí eu fui tentar e deu problema aí teve que formatar o celular formatei o celular quando eu tentei de novo já ficou tranquilo já consegue obter renda das redes sociais hoje eu consigo graças a Deus quem quem quiser te procurar para parceria fala com quem com Marcelo Marcelo MBF muito bem a gente vai deixar o contato do Marcelo na descrição do vídeo por favor o mais lindo o maior sonho o meu maior sonho é dar uma casa para minha mãe hoje no momento no momento vocês atualmente moram no coque né hoje no coque mas se for para dar uma casa no coque também melhor ainda melhor ainda o importante é dar uma casa é verdade nesse meio que você vive hoje que é o meio do show business né e sobra tempo para fazer outras coisas que você gosta também ou já tá te consumindo dá tempo dá tempo dá porque muitas vezes a gente usa mais o final de semana e os dias de semana fica tranquilo chegou a fazer dois shows na mesma noite já cheguei a fazer cinco show por noite cinco show dançando no começo no começo cinco show por noite pegado terminando um e não fazer outro terminando um e não fazer outro caramba já mas dançava quantas vezes quantas músicas porque a gente tem tempo de descanso né isso foi mais na banda quando eu era de troia aí a gente dava tempo de descansar uma aí dançava duas aí descansava outra e no começo também com os meninos com o neguinho também era top bacana e em relação à música o que é que você gosta também de cantar porque eu sei que você está no meio dos mcs mas não necessariamente você gosta desse desse meio de música eu gosto muito do brega funk mas gosto também do rap rap eu gosto bastante faz rap não ainda não tentei não mas eu penso futuramente o que não pode faltar na tua playlist brega funk quem hoje é o melhor brega funk quem é hoje melhor no brega funk na atualidade é o neyf mas de história a gente sabe que tem muitos a gente sabe que é troia a gente sabe que é chefe chenco mas hoje no momento tem que respeitar o neyf hoje é o momento dele né tá sendo o cara do momento entendi já gravou deixa eu tirar uma dúvida todo mundo toca dani né todo mundo termina tocando mc dani é verdade mas ninguém traz dani por que? eu não sei também isso nunca me passou na mente não rapaz eu acho que no acho que nos últimos dois meses todo final de semana eu tenho trabalhado em shows e não tem um show de dani que pode ser do sertanejo ao piseiro sempre cantam música de dani do brega funk e ninguém traz dani é curioso isso deve ter alguma coisa aí né é curioso deve ter ela gravou até vídeos aqui não foi? muitos né e eu vejo muitas da capela dela nas músicas desmissidas aqui né pois é e cadê dani? vamos ver isso aí né dani esperamos você aqui viu dani por favor sendo ou tarde esse vídeo vai chegar em você queremos você aqui fala um pouquinho mais da tua trajetória é você foi descoberto aos 17 anos isso a partir daí começou a fazer vídeos criou o canal não é isso? isso começou a desenvolver redes sociais é estudou mas em nenhum momento até então você conseguia viver disso né eu não sempre com papai e mamãe e mamãe ajudando isso em que momento tu acha que tu consegue se libertar tu acha que teu projeto é 22 é 23 eu sou dependente independente rapaz eu acredito que nesse ano que vem agora vai ser o ano que vai dar tudo certo vai ser o teu ano vai ser o meu ano tu não tem medo do que tá se propagando que 2022 a covid volta e trava tudo que é um grande medo do nosso meio de eventos né isso é verdade e até nisso eu tô me fortalecendo para me estruturar mas em ser digital influência e não depender só de um lado é só da dança que assim também fica difícil tem alguma digital influência que você se inspira? um digital influência que eu me inspiro é o Carlos Maia figura né é ele é único não tem pra onde não você também já passou uma temporada participando de algumas coisas do digital Léo do Koch do Léo do Koch como foi essa parceria? rapaz é Léo do Koch me chamou era na parte da banheira né isso isso mesmo Léo do Koch me chamou eu não tava nem preparado pra isso na verdade quando ele me chamou ah menino tem um negócio pra gente vai ser assim ó o projeto é esse eu disse é esse aí ele disse tu vai fazer isso aqui ó eu disse sério Léo ele é e aí se garante eu vou pra cima e tem que estar de fralda né oxe menino foi guerra meu filho foi guerra não fique rindo né era fralda era fralda supeita que lugar tu é muito corajoso tu é muito corajoso oxe é porque eu já passei tanta coisa aqui em Recife que eu não tenho nem medo de asteroide que outras coisas absurdas assim já te propuseram e tu encarou na verdade muitas delas eu eu não fiz não porque se eu fosse pra cada coisa que me chamou meu pai coitado tu não acha que determinadas propostas que te fazem não te diminui um pouco como artista por isso que muitas vezes eu não aceito eu sinto um pouco isso na consciência até nisso pesar um pouco aí eu digo não não e não é não bacana tá entendendo porque chega um ponto na sua carreira que você tem que podar as coisas que você faz tem coisas que te jogam pra frente e outras que te puxam pra trás né tem coisas que a gente faz hoje que o povo tá tudo acima tem coisa que a gente pode repetir e o povo levar de outro jeito e essa vida com empresários quantos você já teve ao longo desse processo? empresários e empresários eu só tive um que foi o Cheveshchenko na época e hoje no momento tô com o Marcelo né Marcelo e ele tá sendo minha assessoria por que não deu certo com o Cheveshchenko? na verdade não deu certo com o Cheveshchenko foi até por besteira mesmo é... eu tava eu tava indo fazer um show com o Bias Camuso e nesse tempo eu tinha uma presença VIP pra fazer no mesmo show aí eu fui e disse ó Cheveshchenko vou fazer assim ó eu vou tentar fazer a presença VIP porque querendo ou não precisava sim e... em nenhum momento eu dei pra trás não pô a gente vai fazer só por causa disso porque eu preciso disso ele é... pois se você quiser pensar por você então... fique de boa por aí você mesmo eu... poxa irmão não tô querendo nada demais não pô se eu tô querendo isso e tal ele... não mas aqui a gente é todo mundo por todo mundo e... qual foi o momento que eu não quis ser por... por todo mundo? e ele levou desse jeito eu beleza e na mesma hora que ele fez isso eu... tranquilo me liguei liguei pra tróia olha tróia aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui tem como me abraçar ele é o que meu irmão? esse bicho fez isso contigo ele me ligou com ele então tô só aqui ajeitando o dente já já vou ligar pra tu na mesma sexta-feira eu já tava lançando é aquilo né e fizesse a presença VIP né? pra contratar eu gostei por favor né tenho que fazer meu trabalho independente de tudo sempre existe um menino da dança independente de tudo então se ele não queira pensar por mim né? infelizmente e como foi estar com tróia? participar da banda? foi uma experiência top foi uma experiência top na moral agradeço muito a oportunidade que o Gino me deu mas teve um tempo que não deu mais a banda conversou eu entendi o lado da banda e não deu pra eu ficar mais com a banda não deu pra ficar mais com tróia mas hoje a amizade é a mesma a amizade continua a mesma mas nada mudou independente de tudo falo com eles falo com o Junior falo com a Vitória falo com o Dani bacana você vê desse grupo que começou com você nessa época que se destacou ao longo do período quem você vê que continua quem você vê que poxa faltou um apoio faltou alguém pra estender a mão faltou quase todo mundo faltou quase todo mundo que tava comigo desde o começo desde o começo então você acho que tem a mesma opinião que eu esse mercado é muito solto se tivesse uma empresa como com o Zila que tem lá que abraça a galera e segue é né falta alguém aqui assim nesse perfil né que abraça todo mundo e vamos fazer e segue não mas oxe foi foi complicado pô porque parece que tudo eu ainda me lembro como hoje o meu vídeo ele estourou primeiro no meu perfil um vídeo que eu tenho lançado no Instagram aí nesse tempo o brega-bregaço tava com 10 mil seguidor não perdão tava com 9 mil e pouco esse vídeo ajudou a bater os 10 mil seguidor dele aí pronto depois desse vídeo graças a Deus começou a abrir várias portas meu Instagram também começou a crescer crescendo um pouco seguidor já tava ficando doido aí nisso veio várias pessoas que eu nem imaginava MC que eu nem esperava dançarino do céu que tem a missão de dançarino como muitos hoje tá em um patamar que eu nunca nem imaginava mas eu via do meu lado fazendo as coisas que eu fazia dançando a mesma música que eu dançava e seguiram né infelizmente né infelizmente não conseguiram olhar pra trás né quem tava com ele na quando eles menos esperavam e fit dance nenhum grupo nunca te chamou pra dançarino em fit dance nunca tive oportunidade ainda é bacana é top eu gosto você vê a divulgação do fit dance e eu acho que teu perfil tua simplicidade caia tão bem no fit dance pra mostrar que os gordinhos podem também não é só os magrinhos não é verdade era legal pessoal do fit dance ó tão perdendo a oportunidade aí por favor viu pode me convidar aí é programas de tv programas de tv já teve oportunidades eu ainda não tive oportunidade de programas de tv nem locais nem nacionais não não ainda não sim claro ainda não mas tudo é no seu tempo é verdade é verdade e as presenças vip o que é que te pedem nessas presenças vip muito na verdade mesmo é como que a gente mais espera né a gente chega é grava né faz o papel conhece o pessoal e tal muitas das vezes isso tira foto primeiramente porque quando a gente chega parece que o pessoal é muito massa meu irmão que quando a gente chega a gente pensa não vai tá todo mundo lá e tal já tá aquele mói espera poxa eu fico logo com o coração batendo meu irmão na moral mesmo meu pé da logo creu creu fica creu 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 fica logo com medo do caramba mas é muito bom isso é só coisa de momento mas é top eu amo já dançaste em cima de um trio já dancei já e aí vamos ver a experiência poxa meu irmão o cara dança com o coração assim ó dançaste aonde no trio já dancei já num em um interior fora que eu dancei com uma banda de Troia eu acredito que foi em Santa Cruz do Santa Cruz do Capivaribe isso, Santa Cruz do Capivaribe gostou da experiência dançar no trio? é top ruim é pra subir né poxa é tudo muito apertado dentro do trio então quando é esses ainda é bom o vice quando é crispo que eu quero subir igual ninja poxa é prejuízo prejuízo é você falou que tá com um projeto do emagrecimento tá te assustando você tá ansioso como é que tá? como é que tá o andamento? já falou com a nutricionista já falei já aí qual é o próximo passo? agora eu tô tomando uns uns produtos que ainda eu não falei nas minhas redes sociais que tá ajudando bastante mas por enquanto né futuramente eu vou pensar em entrar na academia pra ajudar também mas já aprendeu alguma coisa? ou começou agora mesmo? comecei agora mesmo agora mesmo agora mesmo e personal? já tá pensando no personal? ou vai trabalhar dentro de academia? nisso o grupo que tá me ajudando tá me dando uma força muito grande e já tá já tá averiguando sobre isso você falou que é por questão de saúde você já tem o que? você tem pressão alta? é tá mais lhe prejudicando a questão da sua gordura além de se locomover a questão da dança é a respiração às vezes também pra dormir também fica difícil tá entendendo? e sobre a dança também né? que eu penso muito sobre isso né? não tem nada a ver com autoestima você se aceita você se aceita do jeito que você é rapaz é aí que tá o problema também porque como eu tenho 20 anos eu me olhei assim na frente do espelho e eu disse meu irmão eu com 20 anos eu não vou ficar assim não bicho mas até então não chegou nenhum problema de saúde né? é por questão de autoestima mesmo graças a Deus assim bacana bacana mas questão de idade por idade Jojo Todinho tem 23 anos é e também mas eu creio que tá um 20 anos muito gostoso é gostei muito bem o menino ele tá mudando mesmo dançarinha já tá virando digital já tá mais né comunicativo e 22 ele cantando acabou sim vai ser bacana os tuadores esquece vai ser bacana vai estar chama tu compõe? hã? compõe? eu gosto eu gosto muitas delas eu não coloco pra lançar mas eu gosto de ficar escrevendo aqui no meu celular deixo tudo prontinho um trechinho de algo que você compôs um trechinho um trechinho de algo que você compôs fala pra gente rapaz pode falar aqui um trechinho não tá oficializado? pode pode ah é questão do palavrão é 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 pode começar festinha privada hoje é aqui na laje quem disse que uma foda ia atrapalhar nossa amizade me chamou no zap armou a arapuca me fala que é o boy do piná que te machuca brota aqui no coque que eu te pego sua oi meu é já tá inserido no meio tá feliz tá se cuidando tudo bacana bacana o que é que o que é que te realiza é quando você tá compondo é quando você tá dançando é quando você canta no chuveiro que você ainda não tá cantando aberto na verdade eu amo mesmo tá dançando velho de muita multidão sabe qual é esse momento eu acredito que esse é o meu momento velho igual o show que eu peguei você já ouviu falar festa da pitomba já já botou quando eu peguei aquela festa da pitomba eu queria me voar ali naquela multidão ali ó mas é muito top eu amo esse calor é é muito top projeto pro carnaval o que é que já tem aí projeto pro carnaval eu ainda não sei não mas acredito que vai dar tudo certo dependendo de você vai dar tudo certo bacana vai dar tudo certo papai do céu na frente sempre é verdade e aí meu querido o que mais a gente pode saber das polêmicas da vida do nosso entrevistado já teve alguma polêmica envolvendo menino da dança se já teve alguma polêmica já ouviu já quando eu saí da banda de cheve e chan com a de troia né que muitas pessoas pensou que eu tava dando pra trás que eu tava abandonando sem saber da realidade acredito que até hoje muitas pessoas acreditam que foi isso mas não sabe da realidade né mas já que eu contei aqui você já sabe então quem não sabe volta aí e veja o que foi em algum momento pensou em desistir em mudar a trajetória até porque assim das pessoas a gente nunca deve esperar demais na verdade então eu já sabia que uma hora ou outra poderia acontecer alguma coisa tá entendendo tem algum MC que você queria dançar que ainda não dançou? VT 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 quebradeira esse é o nosso querido Anderson o famoso menino da dança que agora vai ser um digital influencer né mais um pra gente e MC também e MC o rapper né é o rapper muita coisa vem aí pela frente né muita coisa é é nesse nesse período agora de pós pandemia você começou a desenvolver suas redes sociais você disse que diminuiu um pouco o fluxo de de trabalho né de dança de shows é você acha que isso volta agora no final do ano você começa a dançar mais que é uma coisa que te realiza né isso mesmo em final de ano é muita é muita fecha muito o Réveillon isso isso e principalmente no Réveillon muitas vezes no Réveillon a gente acaba pegando quatro, cinco shows por noite é muito puxado mesmo bom é quando é na localidade no Recife aqui quando é em Recife dá pra fazer mas quando é longe não dá pra fazer não aí tem que se dividir e a semana retrasada eu fiquei trinta horas dentro de um carro meu irmão qual foi o roteiro? a gente foi pra Maceió e voltou nisso já foi umas oito e dez horas pegando tá ligado pro chat chegou aqui de manhã hoje onze horas a gente puxou pra Fortaleza Fortaleza? então de Fortaleza era umas três horas o hotel caramba e pra voltar tudo de novo que era as treze horas do hotel pra Fortaleza e voltando pra casa isso tudo dentro de um carro isso caramba mas venceu isso e tô aqui muitas vezes a gente faz porque a gente gosta mas a gente sabe como é muito complicado o que deixa o menino da dança triste? o que deixa o menino da dança triste? é muitas vezes acredito que hoje não mais porque muitas das barreiras que eu pensava que existia hoje não existem mais mas muitas coisas que eu queria fazer eles não me davam voz de deixar eu fazer tá ligado? não, tu só serve pra dançar só serve pra isso pensa em fazer alguma faculdade rapaz acredito que agora agora só quando eu terminar agora né a escola mas tá perto né é né mas tu pensa fazer o que? informática informática eu sempre gostei de informática eu tô entendendo tu mexe com edição tu edita teus vídeos isso mesmo ou é tudo bruto é tudo bruto não quem edita meus vídeos sou eu mas tu edita pelo celular ou pelo computador? pelo celular tu consegue editar pelo celular? eu consigo editar pelo celular bacana bacana o teu projeto de vida é bem interessante né? no caso hoje quem tá cuidando das redes sociais além de você é o Marcelo é o Marcelo isso mesmo e hater? te seguem? te criticam? tu bloqueia? como é que funciona isso? na verdade porque não tem um bem que não traga o mal e um mal que não seja seguido o bem é verdade é verdade acredito que as críticas eu já consegui já matar no peito já já tirou de medo é já fico de boa já não tenho nem tempo pra bloquear mas alguma dessas te magoou? todas magoam porque o povo fala com o coração ruim mesmo que seja ele falando lá feio sem o ó no final a gente sabe que ele falou com intensidade ruim então já magoa daí né? aí eu consigo relevar tranquilo mas é porque se quer seguir a carreira vai ter que relevar tanto é verdade e passar a não se importar tanto mais com crítica é verdade porque muitas vezes as pessoas que falam não ajudam em nada né? e não sabem nada só chega pra falar não conhecem a trajetória não é não sabe nem nem da pessoa ver só chega pra falar o que é a família pra menino do véi? ou pro menino do véi o menino da dança a minha família a minha família é tudo né? é a minha base e ela também me motiva a eu conquistar meus sonhos e poder dar o melhor a elas tá entendendo? elas mesmo são esse gostinho esse desejo de querer vencer tá entendendo? quem é Anderson? quem é Anderson? deixa eu ver quem é Anderson Anderson é bem extrovertido eu vi isso Anderson por ele ele vivia muito em farinha né? Anderson é complicado mas eu agora tô procurando minha melhora tá entendendo? eu agora tô num num período que já era essa vida fuma e bebe? hã? fuma e bebe? eu hoje no momento não mais que por esse processo que eu tô passando não pode não nem fuma nem bebe mais bebia muito nesse período que viajava muito pra dançar bebia como é que tu tá eita como é que está a sua alimentação hoje em dia? minha alimentação hoje tá mais reduzida porque como eu passei pela nutricionista ela já deu uma barra tu era mais de lanches ou de comida pesada? meio besteira esse negócio de cacacá esse negócio de biscoito o que não podia faltar na sua mesa? o que não pode faltar na sua mesa? hoje? antes hoje é diferente é verdade né antes era o refrigerante eu era fuma bastante refrigerante e hoje não pode faltar o alface acostume viu porque é um bom tempo de alface meu irmão eu tô tomando um negócio de um chá vocês que dizem que chá é bom vocês expliquem qual tipo de chá é meu irmão é verdade essa fase inicial é branca né? poxa é muito difícil meu irmão e mexe com o intestino mexe com o psicológico esse chá poxa quem fez o chá ele não tomou não ele fez pro povo tomar não é de Deus não toda dieta é difícil e o pior horário eu não sei se é pra você mas a noite é branca a gente parece que a maior fome é a noite né? meu irmão e eu tô fazendo questão de dormir cedo que é pra não ficar com fome mas você vai dormir e o estômago fica e eu não e você acorda doido pra comer alguma coisa não é e as vezes eu fico pensando que eu tô me acordando o homem cedo é pior porque você acorda com mais fome meu irmão então vei eu me acordando de quatro horas da manhã o que é isso ali? bora ali e eu vou não fico tranquilo já botar o cadeado na geladeira tem que botar esquecendo jogar a chave fora se não isso é complicado é complicado mesmo Fábio eu vou lançar um desafio aqui que é o curte ou bloqueia eu vou lhe dar cinco números você vai escolher e quando eu disser o nome você vai dizer se curte ou se bloqueia nas suas redes sociais apareceu uma pessoa lá você curte ou bloqueia e eu vou ser o chato certo vamos lá? é de um a cinco de um a cinco três começar Sheldon Ferrer Sheldon Ferrer bloqueia por que? ele é o chato logo no começo quando quando eu tava nessa carreira eu sempre queria porque como ele mora perto da comunidade ele que vai ver isso aí ele sabe muito bem disso eu olhava pra ele sério mesmo eu olhava pra ele assim com aquela cara de irmão por favor me dá uma chance e ele nunca deu aquela reconhecida meus vídeos já eram viralizados tá ligado? mas parece que as pessoas só querem esperar a gente tá de pé mas você sabe que toda história tem três lados é verdade a sua versão a versão dele e a verdade é verdade a sua versão é baseada nos seus sentimentos a versão dele nos sentimentos dele e tem o meio termo que é a verdade de repente você tem essa história com ele e ele tem outra versão dessa mesma história não que os dois nenhum dos dois esteja errado mas é sentimento mas é porque na verdade eu acredito que eu já conhecia ele antes dele me conhecer né então é mais fácil eu pensar mais né entende é né se ele não me conhecer muito eu conheço ele muito vamos lá próximo número dois teve cinco curto por quê? porque independente de tudo de tudo mesmo acredito que pra homem que eu sou hoje ele me ajudou bastante independente de tudo independente de tudo que ocorreu ele me ajudou bastante isso eu não posso negar nunca vou ser ingrato na minha vida nunca ele foi um dos que mais te ensinou porque a gente aprende com todo mundo né nessa fase que você conviveu com ele você aprendeu muita coisa com ele? na verdade isso eu posso dizer que a metade que eu sou hoje eu aprendi com ele a metade que eu sou hoje eu aprendi com ele independente de tudo que rolou que a gente já sabe qual foi a grande lição que você tirou com ele? a grande lição assim tipo assim a tua trajetória com ele foi marcada por isso é que saber que na vida existem vindas e idas mas a gente nunca deve parar não tem que continuar porque vai chegar pessoas de todos os tipos e nisso eu já tinha um pouco de medo no começo e ele não, mas você tem que se acostumar com isso nas idas e vindas a gente deve ir mas nunca partir próximo número próximo número então Priscila Senna curto bastante por que? sempre fui fã das músicas dela sempre, sempre, sempre ela nunca tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente mas ela pra mim ela é um amor um amor mesmo na moral como você vê a trajetória dela? eu você lembra daquela música? tenho sorte de pronto desde aquele tempo ali eu já chorava já com a música dela é difícil você já a conheceu? hã? você já a conheceu? pessoalmente ainda não já fui já tive a oportunidade de ir pro show dela ver de longe assim mas de perto ainda não em breve vai ter essa oportunidade em breve em breve próximo número tem mais dois quatro brega funk brega funk? sim o brega funk o que é o brega funk pra você? rapaz o brega funk foi a oportunidade de assim né de ser quem eu sou hoje né assim né me me ajudou a descobrir coisas que eu não sabia eu curto curto brega funk mas você entende o brega funk como um ritmo como um meio de vida o que é o brega funk? dentro da sua vida eu já tentei levar como um meio de vida mas com as pessoas que rola nesse meio é complicado então a gente não escolhe com quem a gente anda mas a gente escolhe com quem a gente convive é verdade eu acho que faltou escolhas é verdade é verdade acho que isso foi o meu pra encerrar que eu curto e bloqueia troinha troinha eu curto por quê? eu curto porque quando eu mais precisei ele me deu oportunidade e os tempos que eu passei com ele foram experiências incríveis também que me ajudou bastante Dizem que o meio do brega funk é meio desunido que eles aparentam ser uma grande turma mas que na realidade é uma disputa ali de quem tá bem hoje e quem tá bem amanhã isso realmente é verdade? isso a gente sabe que isso acontece até no nosso meio de amizade quem dirá no meio da música mas tem essa rivalidade mesmo dentro do brega funk que o cenário de Pernambuco não é tão grande é mais de guetos na verdade tem muitas pessoas que tem problemas no meio por problemas pessoais muitas vezes não é nem no meio já leva de casa de antigamente muitas vezes e sai misturando as coisas e acaba acontecendo entendi bacana Fábio esse foi o menino da dança nosso querido Anderson futuro digital influencer é futuro rapper mc meu querido muito obrigado pela sua participação eu que agradeço foi muito produtivo a gente tem amor a sua vinda no nosso podcast que são histórias como essa que a gente tá buscando né pra mostrar pra sociedade histórias que inspiram que inspiram pessoas que trazem experiências de vida que que o que você deixa pra quem quer começar nesse meio agora que conselho você dá o conselho que eu dou é pra vocês nunca desistirem independente de tudo já estejam com a mente firme com o coração firme porque as barreiras que estão por vir você já já tem que estar preparado é de vir mas o final vale a pena vale a pena porque só daí vocês vão se conhecendo mais e mais a cada barreira que você enfrentar se eu quiser te procurar no instagram qual é teu instagram? arroba menino da dança underline oficial por enquanto viu é vou logo dizendo por aqui nem disse no instagram por enquanto futuramente aí vem coisas boas é isso mesmo Deus guarda coisas boas pra quem merece é verdade querido foi um prazer foi um prazer te conhecer sua história muito bacana e é uma história que inspira e você que também tem uma história que inspira inspira pessoas que tem histórias boas pra contar entre em contato com a gente vai estar na descrição do vídeo o contato da nossa produtora Tamara Rodrigues fala com ela agenda sua visita pra cá a gente está em busca de pessoas como você que tem histórias bonitas por isso que você achou é isso aí então fiquem com Deus até a próxima se ele quiser um grande beijo e a gente se encontra tchau tchau e aí